Meu nome é Patrícia, sou de São Paulo. Eu recebi o convite para conhecer o Grupo Cora através de amigos. E aí eu também recebi um link de participar dessa roda de cura da criança no carnaval. E aí eu confirmei minha presença, vim sem conhecer, sem saber nada a respeito. E agora que estou concluindo esses dias maravilhosos que aqui estive, posso dizer que foi a minha melhor escolha deste ano. De estar aqui junto a pessoas que eu nem conhecia, mas que me receberam com tanto amor, carinho. Eu tenho muita gratidão por todos esses dias que aqui eu estive, que alimentaram meu corpo, minha alma, meu espírito, meu coração. Saio daqui ainda mais abundante em amor, em luz, em respeito a mim mesma e ao próximo. Agradeço pela oportunidade que a vida me deu e eu, graças a Deus, soube aproveitar. Obrigada.